Boa noite galera Olha o resultado aí ó Que eu falei pra vocês da espada Aqui ó Aí ó A iluminação aqui não tá boa não Tá meio ruim Mas eu vou pegar aqui uma iluminação ali pra ver se dá certo Olha lá Você tá vendo aquele pontinho verde na água lá ó É a nossa boa É um verde e um vermelho Dá pra ver Aquela boia que eu falei Pontinho vermelho na água Tem uma verde que é do meu irmão E tem uma verde aqui que é a minha Eu tô pescando com a verde, ele tá pescando com a vermelha Um pontozinho vermelho Uma verde Aí já pegamos duas espadas aqui Aqui os dentes da bichona Tem uma luz verde aqui que apagaram a iluminação Mas eu vou clarear direito aqui pra poder fazer o vídeo direito aqui Pera aí Eu vou pegar a minha lanterna aqui Não, eu acho que na mão mesmo Pega a minha lanterna aqui A minha tá acendendo mais Deixa eu tirar o boné Deixa eu pôr aqui Né Deixa eu pegar aqui na minha cabeça Porque eu tô segurando o telefone Não dá certo Agora sim Agora Aí galera Elas aí Eu arrumei uma lanterna aqui Ficou melhor Deixa eu clarear na frente aqui Elas aí Ó Ó Camanho das bichonas Deixa eu clarear direito aqui Ó É porque elas brilham Elas refletem na luz Ó lá Tá vendo? Mas eu vou colocar a luz de longe um pouquinho Ó Ó elas aí Ó O resultado Já saiu duas já Vamos ver se sai mais aqui O mar tá bonito Ó lá a boia lá Boia verde Ó Ó E a vermelha Ó o mar aí Ó Ó Elas aí Ó Ó Elas aí Ó Quem não conhece peixe espada É esse daqui Ó Ó Ó Ó Ó o tamanho dos dentes Da bichona Ó os dentes Olha isso Os dentes Parece um dente do cachorro Ó lá Deixa eu filmar aqui Pegar os dentes Ó os dentes Se ela catar teu dedo Ela descepa na hora Ó lá Ó lá os dentes E ali tá meus parceiros Ó E tá meu irmão Chega aí mané Tá escuro hoje o negócio Pra não é ver aqui Olha aí meu parceiro Deixa eu clarear debaixo Ó Esse aí é meu irmão Ó É nóis Ele não é amigo Ah mamão não Eu vou ter que cortar o vidro Tá sem blusa Não pode É Vou ter que cortar esse pedaço Olha lá Tamo na atividade aí E aí Vitor Vai querer aparecer no vídeo De novo maluco Tu mete o louco Vou mostrar o vídeo Foi o vídeo que pegou o peixe Foi do vídeo Pegou? Aí Aí ó A visão do Guarujá aí ó Foi sendo o dia E a pesca foi essa Viu Filma assim Pega um peixe Filma aí ó Viu Filma aí Viu Filma aí Vitor Ó O resultado da pescaria lá Aí ó Opa Ó Só peixão Só peixe espada Vai levar esse peixe como hein cara Hoje a pescaria foi Essa Mostra lá Vitor Peixe espada Chega pra mim Valeu Hoje foi Essa foi a pescaria de hoje Encerra o vídeo aí Vitor Por favor